Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você quer adicionar a sua casa um pergolado e busca inspirações para montar o seu projeto, veja só algumas ideias de pergolados que são bastante versátiles e capaz de transformar todo o ambiente da sua casa. Desde os modelos mais simples até os mais modernos, tem para todos os gostos e diferentes materiais que você vai encontrar nesse vídeo. Aproveite então, claro, para poder colocar em prática aqueles modelos que mais agradou. Música 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 E espero que essas sugestões tenham te agradado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E espero por você no próximo vídeo. Então, fiquem todos com Deus e tchau! Música Música